Ratinho parece que tá magoado com a dupla Jorge e Matheus Ele foi ao programa do Raul Gil e meio que desenhou a dupla Fala galerinha, o apresentador Ratinho com seu boteco do Ratinho Já levou muitas duplas e grandes homens da música sertaneja Mas não levou ainda a dupla Jorge e Matheus E pra ele eu acho que não vai rolar mesmo Ele soltou o verbo durante a participação do último sábado no programa do Raul Gil Ele disse que Jorge e Matheus nunca estiveram no seu programa E que agora pra ele não interessa mais Em 2013 o Matheus foi convidado pra participar mas recusou Jorge então nunca nem tocou no assunto Mas vale lembrar que quem participa do programa do Ratinho Do boteco do Ratinho na maioria das vezes paga um jabazinho Pelo menos é o que se comenta E aí Jorge e Matheus nunca tiveram interesse em pagar o jabá Pra participar do programa do Ratinho E aí você concorda? Você discorda? Foi uma mágoa do apresentador? Precisava ter falado na dupla? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha Bloco Social Tchau